Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Rath, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós iremos falar de 7 jogos que se você fala uma coisa específica sobre ele, os fãs vão querer vir pra cima de você e não vai ficar muito alegre. Pois é, vamos falar aqui de coisas que você não pode falar desses joguinhos, senão os fãs vão e ficam pistolaços mesmo. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, participa lá do nosso grupo de promoções de jogos eletrônicos, etc. É o link que está aí na descrição e vem comigo pro vídeo. Vamos começar com o Genshin Impact. O Genshin Impact é uma parada muito engraçada, porque às vezes eu acompanho, eu não tô jogando mais, mas eu acompanho, eu acompanho a comunidade por anos e é muito legal como que é quando tu fala bem de um boneco dentro do jogo. Só isso, você chega e fala, esse boneco aqui é bom, esse boneco aqui é maravilhoso. Se você chegar ainda e falar, esse boneco é melhor que esse outro boneco, mano, é pior. E aí, mano, o negócio vira um terror de pessoas pistolas com você. Porque, tipo, tem os fãs de Genshin e dentro dos fãs de Genshin tem os fãs de boneco. Então tem, tipo, uma guerrinha. Tá ligado, guerra de console? Então tem guerrinha de boneco dentro do Genshin. Então se lança um boneco, por exemplo, lança um boneco X, esse boneco X, o banner dele não vendeu muito. Maluco, é um monte de gente falando mal daquele boneco, simplesmente porque o boneco não vendeu a quantidade que o outro boneco vendeu. Então se você quer deixar fã de Genshin, é só você falar que o bonequinho que você gosta é melhor. E acabou, é só isso. Com uma linha de texto você faz uma fanbase entrar em guerra. É maravilhoso. O God of War Ragnarok, que basicamente você não pode falar mal em análise desse jogo. Ou criticar um pouco mais que o comum em análise desse jogo. Esse cara aí que o diga. Ou também esse cara da Coreia que chegou a ser ameaçado simplesmente que ele deu uma nota baixa por causa do jogo. Pois é, os fãs de God of War, eles ficaram muito dependentes do que os outros falam, do que a crítica fala, e meio que virou uma coleção de colecionar nota do negócio. Simplesmente pra aumentar, não sei, o ego, não sei o que é. É um jogo maravilhoso, é um jogo excelente, vocês sabem, eu falo muito do jogo aqui no canal. Só que, mano, vai tentar dar uma desmerecida no jogo ou não vai gostar de uma coisa específica pra tu ver. É, quando você coloca isso em análise, em números finais, aí que os caras ficam extremamente raivosos com o negócio. Então, bem, os caras acabam ficando com medo de falar de algo negativo do próprio jogo, porque a fanbase vai em cima. Mas vocês sabem que isso não é exclusivo de uma fanbase, isso acontece muito com outras. Mas eu percebi que a galera do God of War aqui na Nóquia se apega muito nessa questão de análise do que a mídia tá falando do jogo. Nós temos aqui o jogo Souls e Elder Ring. Cara, tu quer deixar a gente, eu também me incluo nisso, bolado? Você quer ver o circo pegar fogo? Vá numa comunidade de Elder Ring, num grupo de Elder Ring, algo do tipo. Chega lá e digita, cara, acho que Elder Ring ou qualquer jogo Souls deveria ter modo easy. Cara, é a diversão garantida. A galera vai simplesmente se gladiar no negócio. Todo mundo muito pistola. Isso começou, né, depois de uma matéria lá sobre o Sekiro, falando que a From Software tinha que respeitar os seus jogadores e adicionar um modo easy nos seus games. E desde então, né, isso acabou gerando diversas... Tipo, um efeito dominó. Várias pessoas começaram a pedir modo easy nos jogos Souls. O que, né, a gente já discutiu em diversos vídeos disso aqui, do porquê que isso não faz muito sentido e o porquê que o jogo é feito dessa forma. E eu não vou entrar nesse de mérito agora. Mas é fato que depois disso e depois de tanta discussão sobre isso, essa discussão sempre vai e volta nas comunidades, o fã de direcção já não aguenta mais. E quando ele vê um negócio desse, ele fica pistolaça pra morrer mesmo. E eu sou um desse. Eu não aguento mais. Quando eu vejo alguém comentar negócio de modo easy, eu já falo, ah, não, de novo não, véi. Here we go again. Pelo amor de Deus. Chega de falar de modo easy. Não vai acontecer. O próprio criador falou que não vai rolar. Não adianta ficar reclamando do negócio. Não tem sentido. The Last of Us também tem uma fanbase ali um tanto sensível, né, relacionada ao jogo. Mas se tem uma coisa que você vai gerar uma discussãozinha no meio da fanbase, que você vai tiltar uma galerinha, é falar que o Joel mereceu falecer da forma que ele faleceu dentro do jogo. E já tomei rage por causa disso, porque eu acho sensacional a forma como é que foi a morte do Joel. Porque simplesmente foi algo inesperado, algo que, mesmo depois que acontece, a gente fica assim, mano, eu acho que ele não morreu de fato, porque, pô, não é possível, né, alguma coisa vai acontecer aqui. E não, sim, ele morre mesmo. E isso deixou os fãs, muitos fãs, né, descontentes. Alguns fãs um pouco mais centrados, pé no chão, concordam com isso e falam que, cara, não precisa, a gente tá num futuro apocalíptico, sabe? Não precisa ser uma morte heróica. Assim, o Joel deu uma vacilada porque ele era até, de certa forma, desconfiado demais. Mas, querendo ou não, nem todas as pessoas ali da história, ou pessoas até fortes na história, muitos não morreram de forma heróica. Muitos morreram até por umas doenças toscas, se você for ver. E o Joel foi dessa forma. E, simplesmente, essa foi a forma do jogo pra chocar o público, pro público ficar assim, cara, assim, tipo, do nada, desse jeito. Muita gente queria um negócio heróico e tal. E eu acho que foi muito interessante essa forma que a empresa abordou. Mas, você vê até hoje discussões sobre isso e fãs bolados se você achar que o Joel mereceu falecer dessa forma e que foi interessante pro enredo. Os caras não superaram ainda. Tem muito viúvo de Joel até hoje. Os caras não superaram isso. Red Dead Redemption 2 é um dos meus jogos favoritos. É um jogo maravilhoso. Mas, tem duas coisas que você atinge ali o coração de alguns fãs de Red Dead Redemption. O primeiro é tu chamar de GTA de cavalo. Embora ele tenha muita estrutura do GTA, a galera não gosta do jogo ser resumido só nisso. Porque, cara, é um jogo fenomenal. E não tem muito sentido se resumir na realidade de um GTA de cavalo. Mas, é óbvio que você vai te chutar os caras. E, segundo, é falar que o jogo mereceu perder por God of War 2018 no The Game Awards. Isso é um negócio que muitos ainda não superaram. E tá machucadinho no coração de vários. Pois é, isso daí é uma ferida aí aberta ainda que ninguém ainda, tipo, não gosta muito de comentar, não. Então, se você conhece um Fortnite Red Dead, e você chegar e falar que ele mereceu perder por God of War, que o God of War era superior, ele não vai ficar muito feliz. É o mínimo que vai acontecer. E é maravilhoso. The Witcher 3. The Witcher 3 criou uma fanbase extremamente absurda, gigante. E o jogo, tipo, abraçou diversos públicos. Até o público que não é muito ali dos RPG da vida. E você atingir esse público é falar duas coisas, que eu vejo muita gente comentar, inclusive, que gera boas discussões. O primeiro é como esse jogo é superestimado, porque muitos falam que o combate dele não é tão grandioso, que, enfim, né, não é um jogo tão incrível quanto é. Eu discordo, eu acho The Witcher um jogo absurdo. É um jogo muito bom, né. Sim, ele não inova em nada em questão de alguns jogos de mundo aberto, nada que o Skyrim já não tenha feito parecido antes. Mas ele faz tudo isso muito bem. Ele tem uma ótima história pra contar, ótimo personagem, ótimas escolhas, um ótimo universo criado. Então, não tem porquê reclamar disso. E o outro é a discussão de comentar de que esse jogo, ele não chega a ser um RPG. E isso é uma discussão bem interessante. Eu acho que sim, de fato, ele é um RPG. Mas muita gente fala que o The Witcher, ele tende mais pro lado de um jogo de ação com alguns elementos de RPG do que um jogo de RPG propriamente dito. E até, de certa forma, faz sentido. Sim, você tem escolhas e tal. Mas você não tem muitas modificações no personagem, não tanto quanto alguns RPGs. O que faz ele ter esse sentimento de fato de que ele é menos RPG que alguns outros jogos. E aí, vira realmente uma boa discussão. E às vezes é até uma discussão saudável, devo dizer. Nem sei pros caras ficam pistola. Mas, em geral, vão ficar sim. Mas tem sim. Essa linha Teno, e será que ele entra nessa categoria? Ele é um RPG? Ou ele é um action com alguns elementos de RPG? É bem louco isso. Mas não fala que o jogo é superestimado, não. Que você vai incitar a fúria da galera aí. Resident Evil, cara. Resident Evil tem uma coisa que tu fala ali que você mexe ali com a galera. Assim, o engraçado é que é uma parada que a própria fanbase às vezes faz também. E isso irrita a outra parte da própria fanbase. Que é tu chegar e falar que Resident Evil, os novos de Resident Evil, não são mais Resident Evil porque não tem zumbi. E aí, você tem discussão até pro Natal do ano que vem, meu amigo. Porque vai ter um milhão de gente discutindo. E, inclusive, eu concordo que sim. O jogo se chama Biohazard. É um jogo criado pra falar sobre riscos biológicos. Sobre coisas biológicas. Então, as consequências desses efeitos biológicos lidam em diversas criaturas diferentes. Não necessariamente só zumbis. Mas isso sim gera uma pequena ira por parte da franquia ali, dos fãs da franquia. Porque, né, você falar que Resident Evil é só Resident Evil por causa de só ter zumbi não faz muito sentido porque o jogo sim é sobre armas biológicas, tá? Então, ainda assim, vai gerar uma ótima discussão. E os fãs ficam bem chateados. Parte da fanbase concorda e parte da outra fanbase ali vai ficar bem chateada. Porque vai falar que não, Resident Evil é isso, é aquilo, blá, 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 blá. E aí gera brigas e brigas maravilhosas. Enfim, meus queridos, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui dicas de outras fãs que também ficam poladas com alguns comentários. Um grande beijo, grande abraço. Um beijo no popô.